Olá pessoal, hoje nós vamos mostrar para vocês um pouco do conteúdo programático do curso de reparo de módulos da Chiptronic. Vamos ver aqui por dias. No primeiro dia, o tema vai ser estrutura de uma ECU. Nós vamos aprender que conjuntos de componentes estão presentes em todos os módulos para fazer pelo menos três funções. Alimentar o módulo, fazer o processamento de sinais de sensores e comandar atuadores. No segundo dia, vamos ver programação. No âmbito do reparo, quando falamos de programação, nos referimos à troca dos parâmetros originais de injeção de um veículo. Vamos aprender o que compõem esses parâmetros, esses arquivos de injeção e que programadores nós usamos para fazer esse procedimento de troca. No terceiro dia, o tema é rotinas de trabalho. O que são essas rotinas? Roteiros, sequências de testes práticos para dar diferentes diagnósticos em ECUs com diferentes falhas. Nós vamos estudar por falhas algumas sequências de testes práticos. E o quarto e último dia, simulações e diagnósticos. Nesse dia, vamos fazer um workshop de reparo de módulos. Vamos estudar alguns módulos que os alunos trazem e vamos tentar chegar a diagnósticos com base nos testes que vimos no terceiro dia. É um dos dias mais interessantes do curso e os alunos ficam muito felizes de poder conseguir diagnosticar problemas nos módulos que trazem. Bem, pessoal, o conteúdo agora vocês já conhecem. Só está faltando vir e fazer um treinamento conosco. Por isso, não perca tempo. Clique no link na descrição desse vídeo, obtenha mais informações e garanta já uma vaga nos próximos treinamentos da Shiptronic.